Galera, a gente tá aqui então na live falando pra vocês dessa build, que é uma build que custou pra fazer o boneco funcionar Porque o druida eu acho que de longe ele é a pior classe do jogo com balanceamento de dano até o momento Eu acho que ele vai ser mexido, mas eu acho que a galera pode mexer nele na questão de attack speed pra deixar a regeneração dele de espírito mais rápido Igual eu falei pra vocês, tá? Então quando a gente desce esses bonecos e a gente quer ter um farm gostoso com eles Não de maneira singular com apenas uma única build funcionando, mas tentar encontrar um padrão de estabilidade pro personagem que faz com que ele fique gostoso A build ela tem que funcionar de maneira single target e às vezes de limpar o mapa Então a gente conseguiu montar uma build pra ele, a gente deu uma farmada aqui na nossa dungeon de reivindicação de ânica Que se você não sabe como é que farm aí tem lendário ou raro, tem vídeo no youtube já, explicando aí no nosso canal Mas agora eu vou mostrar pra vocês o conceito dessa build aqui, tá? Essa build aqui pessoal, ela tem alguns pontos de danos principais Que são alguns lendários Que eles funcionam em torno da habilidade tornado, ok? Que lendários que são esses? Como vocês podem ver aqui Estão um, dois, três, quatro, cinco lendários que eu farmei Tirando esses demais aqui Onde a gente teve, só colocou alguns tipos de buffzinho aqui do codex de defesa pra deixar o boneco um pouco mais tanque Pra auxiliar a fortificação dele, tá? Mas elas, é lendários que por exemplo Habilidades que causam, né? Porcentagem de dano aumentada Dependendo do recurso primário que a gente tem Só que pra gente usar isso daqui A gente precisa de um recurso primário, de um gerador de recurso primário Que seja rápido Então é onde entra o problema de velocidade de ataque do druida que a gente falou pra vocês Que ele gasta muito mais do que ele consegue gerar A gente tem aqui uma abraçadeira Que também potencializa as habilidades principais, né? Pra cada tipo de mascote ativo Então aqui na nossa build A gente não tem nenhum tipo de mascote ativo Por que que a gente não tem nenhum tipo de mascote ativo? Infelizmente Pelo fato de que eu acredito que tem muito pouco botão Na barra de skill dele Eu acho que se a gente tivesse Sete botões aqui Um botão pra uma habilidade ultimate E os outros botões pra skill Ficaria perfeito pra ele Então isso aqui a gente não utiliza Fica inutilizável pra ele Nesse tipo de build que a gente tá no momento A gente tem a habilidade A gente tem de tornado Que persegue até oito alvos No staff de duas monstras que a gente dropou Então isso aqui é druida Isso aqui é muito bom Porque o nosso core de skill é o tornado Então a gente maximizou ele A gente tem um anel Que é atacar inimigo com a habilidade básica Ele faz com que a próxima habilidade principal Tenha um dano aumentado de até 50% O nosso é de 9% que a gente pegou E por último a gente tem um anel Que é um anel da tempestade Que ele faz com que acertos críticos de tempestade Faz com que o nosso ar ao nosso redor Por alguns segundos Fique causando dano elétrico Equivalente a 440 de dano Até periodicamente em algum inimigo dessa área E isso conforme a gente vai dando crítico Nos mobs e tudo mais Ele vai se estendendo e fica dando raio Como se fosse o cataclismo Que é a habilidade ultimate do nosso druida Então tipo, de maneira geral que você está vendo aqui Não tem nenhum potencializador de dano A longo prazo Para essa habilidade funcionar Ou que o druida funcione de uma maneira legal A gente tem uma outra build dele Que é uma build focada em dano de elemento terra Que a gente faz com a parte de pulverizar Que ele solta em linha reta Uma onda de terremoto de dano de terra E a gente tem também a outra parte Que a gente utiliza como dano principal da build O deslizamento que é muito forte também Utilizando esse códex aí De aumento de dano elemental de terra Mas no momento aqui o que eu vou falar para vocês É a melhor build que encontrei para ele Que limpa o mapa rápido E consegue deletar um boss rápido É a build do tornado Por causa do dano constante dele Então para maximizar esse dano Eu coloquei runas de dano a longo prazo Na minha build E foquei em status que deem para a gente Essa parada de dano a longo prazo Então o que eu consegui colocar aqui até agora Foi 14% Eu não consegui encontrar mais nenhum tipo de status Desse nos demais itens aqui acima Mas eu acho que é uma build que vale a pena Porque muita gente estava desistindo do druida E a gente conseguiu deixar ele de maneira legal Então igual eu já falei para vocês A parte dos itens O que você tem que focar aqui mais ou menos Logicamente futuramente A gente vai ter vídeos detalhados de build Isso aqui é só para vocês terem um resumo Do que vocês podem utilizar de início Então quando você for jogar com ele aí Você que está jogando de druida Você quer testar ele Você vai começar com o ataque básico Corte do vento nessa build Que vai ser Você vai colocar a especialização dele Para deixar os inimigos vulneráveis até 4 segundos E depois você vai utilizar Corte do vento que concede 3 de espírito Para cada inimigo adicional Que ele atinge É uma skill que atravessa os bichos Então para cada inimigo adicional que você atingir Você vai gerar 3 de espírito Isso é muito bom para ele Você vai maximizar aqui o coração da selva Colocando nível 1 E depois vai pegar a abundância Isso aqui é para gerar 30% a mais Isso aqui você ignora O ponto X da build é isso aqui Para gerar mais recursos para você Você vai maximizar o tornado Pegar as duas especializações dele De gerar um tornado adicional E deixar os inimigos vulneráveis Durante 3 segundos Com uma 10% de chance Você vai colocar pulverizar Com a primeira runa Para cada golpe brutal Que ele deixar você Enquanto você permanecer saudável Como uma build de longo alcance Isso aqui vai te ajudar E você vai colocar para ele Reduzir o dano à sua volta Dos inimigos Então a ideia é você criar Uma constância de robustez para ele Porque até então Essa build Ela não tem mobilidade muito alta Beleza? Depois você vai descer Aqui para a parte de defesa Você vai colocar o rugido debilitante Você vai colocar a parada De gerar fortificação Na sua vida máxima E que cura sua vida por segundo Em uma certa quantia ali Aqui no patch Você não vai pegar nenhum Porque igual eu falei para vocês A gente não tem um slot específico Para poder pegar isso Então aquela abraçadeira lendária Ela ia encaixar perfeitamente Se a gente pudesse por exemplo Colocar aqui uma vinha rastejante Um corvo Ou algum lobinho Para nos ajudar Inclusive a vinha rastejante Nessa build Ela ia cair perfeitamente Porque ela ia imobilizar os mobs E os tornados Ia ficar procando em volta do mapa Então isso seria muito bom Se funcionasse Mas a gente não tem um slot Para isso ainda E aí você vai descer Direto para a ira Aqui na parte de ira Você vai aplicar somente Um pontinho Está no atropelo Vai colocar O atropelo tem 30% De chances de dar um dano bônus E ele vai reduzindo Conforme ele atravessa Os mobs Isso daqui é para você Poder chegar até aqui Que é para dar espírito Para você E lembrando que Essa habilidade Ela é um tipo de habilidade Que ela deixa o seu personagem Implacável Quando você leva um stun Então em alguns determinados momentos Do jogo Quando você receber stun Seu personagem ficar imóvel Ela é para fazer com que você ande Para você saia daquela condição De debilidade que você tomou E por último Você vai maximizar o cataclismo Que é a habilidade ultimate Que gera tornado Dano elétrico A porra toda Porque cada dano crítico Cada acerto crítico De dano de tempestade Que você der Vai trocar o efeito Do golpe elétrico Causando 440 De dano Em cima Dos mobs Então agora a gente vai para a prática Para vocês poderem ver Dentro dessa dungeon aqui Como é que está o clean de mapa dela Vamos lá Cara demorou para a gente Acertar a mão desse boneco Dentro de todas as classes Que eu testei Ele foi o que mais sofreu Mas ele está muito forte Tem uma build de patch dele Que ele dá 20 mil de dano Para cada hit dos patch dele Tem uma build de terra Que dá cada hit dele Está arrancando 6 mil de dano Então assim Ele é um tipo de mob Que ele depende muito Da parte de passivas E espíritos dele E também dos lendários de início Pode ser um problema Pode ser um problema Mas a longo prazo Eu acho que isso daí Não é bom Para o boneco ser desse jeito Sabe Ele sofre da mesma parada Que o bárbaro de início Então vamos lá Encontramos um elite aqui Que é o que a gente quer Faz a linha aqui Você está vendo que o dano Single target Ele está alto Certo Conseguiu ver ali Agora a gente vai se jogar No meio de alguns bichos Para vocês verem também Ontem a gente matou A chava 2 horas da manhã Com esse boneco aqui De maneira facinha também Viu pessoal A galera da live viu Vocês estão aí Vocês lembram Então É uma build boa Para o boneco Não é uma build ruim Gera fortificação Dá um stun Tá vendo Esse é o problema dele Out of spirit Ele não tem um gerador De espírito muito alto Se ele estivesse Seria muito bom Mas ele não tem A gente já está chegando Numa parte Que vai ter 4 elites Para a gente enfrentar Aqui para vocês verem Ó Se eu tivesse a habilidade Ele ia me ajudar Para caramba Boneco gente Ele é muito tanque Tá ligado Isso é indiscutível Não tem como a gente Falar que não é Ele está aguentando Muita porrada Às vezes seja isso O ideal dele A gente está jogando Errado e tal Mas Comparando ele até mesmo Com o Barbar Eu acho que ele Precisa de um pouquinho De dar uma mexida nele Quando você pega um determinado Tipo de pylon Com essa build Cara Ele fica muito quebrado Eu não vou pegar Esse aqui de artilheirista Porque ele fica muito forte Com essa build Vocês não tem ideia Bom na verdade Vamos pegar Para vocês poderem ver sim Vamos pegar aqui I need more spirit Eu não estou pronto Eu não estou pronto A gente deve ter deixado Passar alguma bolinha roxa Aqui Vou mostrar para vocês É Passou Está aqui embaixo Ela bem pequenininha Dessa vez Esse negócio aqui É muito bom Cara Esse pylon aqui Gente Olha Ele É Sensacional Tem que depositar Aqui Vamos descer Usamos um Tem chance de dividir em dois Usou um Mantenho o espírito alto Usamos um Mantenho o espírito alto O que a gente tem que fazer Está vendo Ele literalmente Gente Ele consegue limpar A tela inteira Com essa build Taca Então Tipo O único problema dele É os geradores De espírito dele Para algumas builds Tá vendo Tá vendo Eu tenho que esperar Um minuto Esse aqui é da cobiça Não dá dano em nada É só melhorar o ataque speed dele Mais speed Na verdade Qual é a vantagem A gente jogar com isso aqui E não com a build de terra É isso aí Além do boneco ficar Tank A gente consegue Se movimentar legal Pelo mapa Consegue ter um Clean legal Pelo mapa Dá pra maximizar Dá pra maximizar Só precisa Enfiar dano De tempestade Então Não é na mesma velocidade Por exemplo Que um renegado Um necromancer Mas Dá pra vocês Entenderem a ideia Da coisa Eu vou mostrar também Tipo Aqui não veio Os 5 elites do mapa Pra vocês poderem ver Cara Mas Infelizmente Essa é a parte de títulos Vamos resetar aqui De mais um rapidão Vamos ver se eu consigo Pegar um mapa Que tem 5 elite Coisa rápida A gente consegue Fazer isso aí De maneira Rapidona Aí você aperta Tab Iniciar a masmorra Iniciar a masmorra Entra aqui Vamos descer de novo Você dropa muita base Rara aqui Pra você poder ficar Testando as coisas I must wait I must wait a moment I'm not ready yet Tá vendo os raios Que fica saindo Daquele lendário Como sei pra vocês Tipo É muito bom I must wait a moment I'm not ready I'm not ready I'm not ready I must wait a moment Acho mais elite Aqui pra matar De uma vez Só Bom Achamos Mas tá dando pra vocês Entenderam a parada Da coisa Aí né Como é que funciona A build Então é isso Gente Essa é a build De tornado Druida Que dá pra fazer Até então De início Tem vários elites Aqui Vai dar pra ver Tem três Quatro Vamos puxar eles Ali Vulnerabilidade Ó Vocês viram aí né Tipo Ela limpa Os elites Do joguinho Então guys É isso Espero que vocês Tenham gostado Da buildzinha aí É o que deu pra fazer Limpa fácil Boss também Ela tem bastante Tank Tem muita fortificação Na vida dele Lógico Precisa de alguns Ajustes no joguinho Precisa de mais Alguns potencializadores De dano de tempestade Pra o tornado ficar Legal Uma velocidade de ataque No boneco Entra Com aquela questão Que eu falei pra vocês De passiva Porque aqui tem dano elemental Tem passiva Tem dano crítico Então o boneco Depende muito Da benção dos espíritos De início Assim como o bárbaro De maestria das armas Espero que vocês tenham Curtido essa build Qualquer dúvida Twitch.b Tamo junto Até mais Até a próxima Inscreve aí no canal E tamo junto Valeu